Olá, estamos no ar com mais um Fórum Permanente. Hoje o programa aborda o tema Ciência em eventos esportivos no Brasil. Você vai conferir mais informações sobre as Olimpíadas e Paralimpíadas no país. O Fórum é organizado pela Faculdade de Educação Física da Unicamp. Confira agora entrevistas com os convidados do evento. O Fórum Permanente é um momento importante para discutir algumas questões voltadas aos Jogos Olímpicos, a Olimpíada que vai acontecer em 2016, onde a partir daí a gente vem criando momentos para discutir alguns aspectos ligados à teoria e à prática. E o Fórum Permanente é um momento especial para a gente poder discutir essas questões, trazendo pessoas de renome nacional e internacional e fazendo com que a FEF e principalmente a Unicamp possa estar inserida dentro desse contexto. Nós teremos daqui dois anos praticamente as Paralimpíadas no Rio, logo após a Olimpíada. Então nesse momento é necessário nós discutirmos um pouco sobre as modalidades, sobre as atualidades, o que está acontecendo em termos de pesquisa, para que a gente fomente o professor de Educação Física, ou o profissional que trabalha na área do esporte adaptado, para que ele tenha recursos, tanto didáticos quanto tecnológicos, para que ele possa desenvolver melhor o esporte ou na sua cidade, ou na sua universidade, ou no seu clube. A Unicamp tem um papel fundamental, eu defendi meu doutorado aqui, e principalmente no que diz respeito a questão não só do esporte olímpico, mas também como do esporte paralímpico. Então a gente vê uma série de ações acontecendo, e as que tem como alicerce a ciência, o que a gente consegue perceber é que elas se desenvolvem com muito mais rapidez. Agnaldo Bertucci, médico da Seleção Brasileira de Futebol de Sete, explicou as diferenças e semelhanças entre essa modalidade e o futebol convencional. A diferença entre o futebol normal e o futebol paralímpico, que o futebol normal você usa a habilidade. O paralímpico não é só a habilidade, é a habilidade e a lesão do sistema nervoso central, que não é visível o exame subsidiário, tem que ser visível o exame neurológico, ou fisioterápico, ou mesmo da atividade física. O futebol de sete é o futebol society, que é a representação do futebol, é como se fosse o futebol de 11 jogadores, só que é um campo um pouco menor, em que tem possibilidade de atuar como profissional para o paradesporto, as pessoas têm lesão do sistema nervoso central. Então esses atletas, eles são passados por uma classificação, onde você tem três profissionais, o médico, o fisioterapeuta e o professor de educação física. Eles são classificados conforme a sua deficiência física, aí você pode ter quatro classes, uma classe com agravos maiores e uma classe com agravos menores. E o paradesporto no futebol de sete, ele admite que você tenha que ter uma classe com agravo maior dentro do campo, jogando em qualquer posição, e uma classe de agravo menor jogando em qualquer posição. Os outros são agravos intermediários. É feita essa avaliação, o atleta ganha classe, posteriormente esse atleta é levado às vezes para disputas internacionais, acontece a mesma coisa, existe a classificação internacional, com um profissional médico, profissional fisioterapeuta, com um educador físico. Aí posteriormente ele ganha classe definitiva. Quando ele ganha classe definitiva, o que acontece? Ele tem possibilidade de atuar como jogador para o Olimpo nessa classe determinada. O fórum também contou com palestras sobre pesquisas em esportes adaptados. Aline Strapasson falou sobre o Parabedminton e seus avanços no Brasil. O Parabedminton oferece seis categorias para pessoas com deficiência física, mas no Brasil, nos campeonatos nacionais, a gente tem a categoria para deficientes intelectuais. Mas em termos de gerência da Federação Mundial de Badminton, o Parabedminton é oferecido para as pessoas com deficiência física. Aí podem participar pessoas que usam cadeira de rodas, pessoas que não usam, pessoas amputadas, com paralisia cerebral, com mielo meningocere, uma série de deficiências, inclusive pessoas com nanismo. Então, ele é um esporte que oferece seis categorias para várias deficiências físicas. Isso é muito legal, porque daí várias pessoas podem participar. Já aconteceram nove campeonatos mundiais e o Brasil participou de dois. O primeiro foi em 2011, na Guatemala. Nós fomos apenas com dois atletas. O segundo, que foi em 2013, que foi na Alemanha, o Brasil já foi com dez atletas. Então, a equipe foi, na Guatemala, nós fomos com cinco pessoas no total e na Alemanha nós fomos com dezesseis, sendo dez atletas. A importância da psicologia em esportes olímpicos e paralímpicos também foi tema de discussão. O atleta, ele pode estar muito bem orientado nutricionalmente, tecnicamente e taticamente. Mas se ele não estiver com a cabeça e com as emoções dele harmonizadas, a performance dele pode estar empobrecida. Então, trabalhar também com o mental, com o psicológico, é fundamental para rendimento e também para ele se sentir bem com aquilo que ele está fazendo. Eles têm que vir de livre e espontânea vontade. Então, não é obrigatório. Eu acho que se fosse obrigatório, já talvez impedisse o trabalho de fluir livremente. Então, eles vêm espontaneamente. É assinado um contrato, um termo de consentimento livre esclarecido, porque nós estamos dentro da universidade. Então, a gente tem que respeitar toda essa parte ética. E aí, a gente contrata um tempo de trabalho, que são, em média, oito, dez encontros. Em cada um desses encontros, nós vamos estar trabalhando temas específicos. Então, eu vou primeiro fazer uma anamnese, que eu até comentei na palestra. Então, é uma coleta de dados sobre vários fatores da vida desse atleta. Depois disso, eu aplico uma bateria de instrumentos de avaliação, né? Para avaliar vários fatores, desde personalidade, atenção, concentração, ansiedade, depressão. Diversos fatores que a gente possa estar levantando como hipóteses. Uma das coisas que eu mais tenho utilizado hoje em dia é o treino de habilidades psicológicas. No que consiste? São técnicas de respiração, tanto para ativar esse atleta, para a tensão dele ficar um pouco mais ativada, como para desativar. Então, por exemplo, aquele atleta que está super pilhado, está muito, uma ansiedade exagerada, eu preciso desativar isso. Então, eu ensino através de uma técnica respiratória, para que ele baixe essa energia e consiga um nível bom de concentração e de performance. Além disso, a gente trabalha também com técnicas de visualização e o diálogo interior. Eu investigo qual é o diálogo interior para depois poder fazer o quê? Uma sugestão, né? Porque isso vai interferir emocionalmente. Aquele que se deteriora, concorda, ele tem um rendimento que pode ser inferior do que aquele que fala não, não, tudo bem. O erro faz parte do quê? Do acerto. Então, eu vou melhorar a minha performance. Então, a gente faz toda essa investigação e depois faz o quê? Uma manutenção desse funcionamento psicológico do atleta. Se nós nos reportarmos especificamente a área paralímpica, que é a área do desporto adaptado, a gente percebe que teve uma evolução muito grande. Tanto é que o Brasil saiu de uma posição de 35º lugar para 7º lugar em Londres em 2012, nas Paralimpíadas. Com metas, hoje, como previsto pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, de nós chegarmos em 5º lugar no Rio de Janeiro. Então, ou seja, hoje, o Brasil paralímpico está dentro do top 10. Isso se deve muito à questão tecnológica e à ciência aplicada nesse esporte. O país está se preparando. O Comitê Olímpico Brasileiro tem uma ideia que é o que eles chamam de top 10. Ficaram entre os 10 primeiros e eles investiram nas modalidades individuais. Essa foi uma das justificativas de nós, dentre as diferentes modalidades, escolhermos o atletismo. Em termos de estrutura, eu acho que nós estamos começando a nos preparar. Pensar em obter medalha, pensar em se tornar um país olímpico, isso depende de uma estrutura a longo prazo. Nós vamos ter algumas gratas surpresas. Nós tivemos o último campeonato mundial de atletismo, onde alguns atletas se despontaram. Mas eu vejo que nós não vamos ter muitas surpresas, não. A ciência tem mostrado isso, vários trabalhos, inclusive, que a gente tem feito mostrando e ao longo do tempo ter resultado de alto desempenho, você demora muito tempo para isso. Então, essa junção da ciência com a prática é o que nós estamos tentando mostrar, não só para o público diretamente voltado do esporte ou os profissionais da área da educação física, mas para toda a população. Acho que isso é um fator importante, porque muitas vezes se cria uma expectativa, como nós vimos em outros eventos, você tem estruturas lindas, você tem estruturas maravilhosas que você consegue fazer em um ano, você consegue fazer em seis meses. Mas construir um atleta para ele poder ter um alto desempenho, isso demora anos. Eu vejo que um ponto positivo no Brasil hoje, que isso, lógico que estava sendo feito, mas foi um start de qualidade para os próximos anos, para as próximas Olimpíadas, para os próximos eventos que vão acontecer. O Brasil, assim, nós somos muito esforçados, os atletas, os professores todos, e todos viajam com um auxílio, com um recurso financeiro próprio. Mas está todo mundo aí empenhado em divulgar, em fazer com que o Brasil vire uma referência aí no mundo. Chegamos ao fim de mais um programa Fóruns Permanentes. Hoje você conferiu informação sobre a importância da ciência em eventos esportivos e sobre as perspectivas olímpicas e paralímpicas no Brasil. Você acessa toda a programação da TV Unicamp pelo site rtv.unicamp.br. Você também pode conferir mais informações a respeito dos próximos fóruns desse semestre e sobre as inscrições pelo site fóruns.unicamp.br. Eu te vejo no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho